rodada ele vem conversando troquei novamente agora eu escolho o meu apresentador, eu falo Bruno não quero, quero meu marido, meu marido não quero, agora eu quero Bruno as pessoas, peraí, e o melhor nisso tudo é que eu fico sabendo assim, cinco minutos antes gente, é, tem gente que ainda acha que eu sou casada com o Bruno, gente eu não sou casada com o Bruno, eu sou casada com ele, tá, só vocês saberem, mas há muito tempo tipo, desde o começo, nunca ouve eu e o Bruno, eu e o Bruno somos irmãos, a gente é bristers, hashtag bristers, tá, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, se, quem é mais? É, redes sociais, que tá tudo aqui bonito, lista vive, é nóis, partiu, tem muito jogo pra falar, já tô avisando que não vai ter, dá pra falar de todos os times, vamos atropelar, tá tudo bem, vocês se acalmam, porque a vida é assim, não dá pra ter tudo nessa vida, ok, beleza, Houston e Clippers gente, pra começar, Clippers com Kawaii e Paul George, 3 e 0, não perderam ainda, amostra pequena, é pequena, mas vai ser uma constante mas uma amostra pequena a gente já consegue saber de muita coisa que possa acontecer, vamos lembrar dessa amostra pequena aí para o futuro, não importa que são 80 jogos, ou que tem mais 50 jogos a gente já sabe, mais uma, mais uma então, Clippers, sem Paul George, só com o Kawaii, 11 vitórias e 2 derrotas nossa, sério, o Clippers tá vendo Kate com o Luílias, ainda lá embaixo, por quê? Porque o Paul George ficou um monte de jogos Ah, mas tá bom, tem jogo ainda pra recuperar, só nesse o Luílias fez 26 pontos, tudo no segundo tempo, ou seja, tá bom, tá bom Filma o Fantasy? Esse é o Fantasy também Guilherme tem Fantasy, fica felizão Kawaii 24 pontos, Paul George 19 pontos o Clippers tava perdendo de 5 pontos e aí os 3 meteram, virou um trio aí o time virou um trio e aí só eles pontuaram, daí eles ganharam, é isso gente, não tem o que fazer, parabéns É, o Harden foi excelente nesse jogo, né, 37, 8 rebotes e 12 assistências, mas assim, o que a gente sempre fala, né, do aproveitamento essa vez 5 de 11 dos 3 é, é pouco então, é ótimo é bom? é ótimo 5 de 11 é bom? 5 de 11, 45% de aproveitamento de 3 pontos, é excelente é bom é bom, né, mas a gente sabe que não é sempre assim, então não, mas ele é ótimo, né, vamos falar bem de todos os jogadores hoje ele é ótimo, ele é muito bom próximo jogo Denver e Boston só pra falar da lesão do Kemba, que foi feio é foi meio estranho, mas tá tudo bem não foi grave, né, foi feio na hora, mas já fizeram exame e não teve lesão séria o Boston precisa, precisa, né, passar por um dar benzida passar ali, né, um padre, um pastor, quem mais qualquer pessoa, só o grosso, joga aí que você acredita o que servir, o que dia, como é, quem dia, cheque, quem dia, amei Murray, 22 pontos, Jokiti, nossa gente, Jokiti é muito bom, né, ele é muito bom tem um problema ridículo esse aqui 18, 16 e 11 ele é muito, sabe, eu, ele é muito desengonçado, não vou falar, eu vou falar super bem, ele é ótimo é 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 cruzão, ele, né, falta de regularidade é é agora ele tá aumentou as médias também é com tempo, gente, gente, regularidade na NB é complicado é mas ele tava fazia um tempinho que já precisava dar uma melhorada aí e por causa dessa melhora, Minnesota está é posição de playoff calma Guilherme, namastei do céu mas eu acho que esse time de Minnesota aí é real, viu é real, é verdade? verdade é verdade se eu tivesse que apostar não não posso ninguém é só de porta você a 13 anos a 13 anos nossa guilherme pronto acho que é isso né falar de lakers e mafis só para falar do do lebron e do oito lakers e mafis tô ganhando tudo lakers não tá gente perdendo dois jogos só calma não vou falar super bem então tiveram os jogos tiveram jogos o leigo jogou 17 jogos até agora 15 e 2 desse 17 pelo menos uns 10 ainda não fiz isso tudo mas já demorava por cima pelo menos uns 10 contra equipe que tem recorde negativo que quer mais derrotas do que vitórias na temporada até agora mas está tudo bem eles são ótimos isso não quer dizer absolutamente nada isso quer dizer que eles estão constantes e que vai dar tudo certo é uma equipe unida é uma equipe forte lebron james quentoni davis uma baita dupla incrível land nesse jogo eles tinham acabado de fazer um back to back quer dizer eles tinham ido pra oklahoma e eles voltaram na sexta e no sábado jogaram em casa estavam cansados mas conseguiram manter a união unidade defensiva lebron james meteu muita bola 30 pontos anthony davis 22 pontos meu deus que foda daqui a pouco meu discurso então eu vou fazer um rodada só com amor mas o amor amor maravilhoso 26 três e bot seis assistências cinco roubadas de bola tá bom acho que tá bom né pra você tá bom gente pra mim até aqui porque o que é verdade quem mais tá disputando tem um tempo que não tem o eric pascal do gol da esteite que ele tem que não é do miami tem o copo white do chicago que tá jogando bem não esse esse aí é bom esse é bom mas ainda mais mas ainda não tem tanto tempo de quadro nem vamos falar vamos falar do do rookie of the year do ano passado que eu tô querendo dallas e houston o lasanhão o lasanhão 41 pontos 10 assistências gente é tá fácil pra ele né média de 30 pontos por jogo segundo assistindo campeonato só atrás do harden que aí teve né nesse jogo aí o duelo ele ganhou né que fez 41 hard fez 32 aí ele também é o segundo da liga em assistência só atrás de lebron james né ele é o único jogador da liga que tá nos top 10 de pontos assistências e rebotes ele tem o ele tem de média quase um triple double né porque são 30 pontos 10 assistências e 9.7 rebotes o seu azar é que você não é americano filho só digo isso seu azar era isso porque ia ser já tava já tava começando a veneração ele até ele tem tênis com o nome dele ainda não né mas você acha que o americano com 19 anos do jeito que já não ia ter tênis com nome demora um pouquinho mesmo lebron demora um pouquinho quanto uns 3 4 anos não sei não sei porque eu não sou um grande fã do tênis né e a carol quase quase cara fez assim ó chicago e hornets do lavine que jogou pouco 49 pontos e do cobi white que a gente tava falando que era um dos candidatos a rook um dos candidatos longe mas nesse jogo mas falei voltou pra casa porque jogou em charlotte charlotte jogou em norte carolina e ele jogou arrasou tava todo mundo torcendo jogou pra caramba e do nome mesmo da clavine é a bola de bola de três pontos e a bola treze de três a essa mas a gente acabou para mim entendeu é porra treze dezessete e dezessete e dezessete e setenta e seis por cento e cinco de onze uma bosta não a gabriel era assim aproveitamento de carreira de lance livre oitenta e cinco por cento né daí acho que chutava dez do jogo errava um porra guilherme erro que ela se livre porque você não vai errar exatamente por isso que eu tô reclamando agora outras coisas mas só para falar da última bola do lavine estava perdendo cinco pontos faltava alguns segundos tá faltava alguns segundos eu vi essa bola aí primeiro eles vão lá mete uma de três cai para dois pontos do jogo pressionou 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 roubam a bola ele roubou a bola estava próximo da sexta que ele faz bate para fora chuta de três ganhou por aqui pra quem é pra quem botar todo momento a gente falou isso não vou dar no passado cara eu vou meter aqui o pezinho para trás aqui olha que eu parei na bolinha na linha mas essa eu acho essa mais fácil do que no contra-ataque separado é muito mais difícil filadelfia toronto rapidinho jogo rápido carolina se há com 25 fred van blitz 24 vitória do toronto que tinha maravilhoso o que aconteceu com 20 gente em bidão virgulino que ó você viu para quem não sabe o que é virgulino e quando antigamente saiu os resultados no jornal no jornal no jornal gente jornal quem não souber que jornal joga não tinha não tinha portal não tinha site aí a gente abriu o jornal lá e vinha tava lá o resultado era aí eles colocavam só os pontos né então agora eles colocariam bem em cima uns 10 vírgula tomai a zero dezoito vírgula joel impidi vírgula 0 pontos 3 rebotes te aplaudiram olha saiu aplaudido de toronto parabéns toronto defesinha aquela defesinha que eles falam de dobrar como já fizeram com lakers eo sérgio já fizeram com clipe só não ganharam porque tava um capenga né todo mundo espera que faz uma vez tivesse mais um jogadorzinho ali meu deus é mas então fico triste toronto 101 filadélfia 96 e o outro jogo da noite milwaukee bucks e utah jazz 122 a 118 milwaukee jogou pouco né o utah jazz foi foi indo bem até o terceiro quarto foi até onde eu não aguentei acordado tá assistindo o jogo mas aí eu tava sem o jovem riu e o chris middleton mas não tem problema por isso tem problema e anis 50 pontos 14 rebotes seis assistências duas roubadas quando você vê no toco em nenhum toco porra é acho que o resto deixou desejar algo mal aí tá bom é isso que mais acabou eu queria que vocês falassem aleatoriamente só de miami aí qualquer coisa qualquer coisa de miami miami tem muitas praias tem um outlet bom que a galera vai lá que eu nunca vou chama seagrass né que tipo é uma parada louca só graça falar nem sabia é geralmente a conexão para outro lugar geralmente quem vai para dizer para em miami vou rapidinho sete horas e meia dependendo do momento com sete horas vai falar rapidinho e aí a grande cagada é você fala a vou pagar mais barato esse voo vou para miami aluga o carro e faço miami orlando de carro não faça isso porque você está cansado é coisas aleatórias mesmo e são quatro horas de viagem não é pouca coisa e aí você tá cansado que você acha que você dormiu no avião que você dorme avião direito você nem dorme no avião direito então não faça isso e o time gente por favor que os torcedores estão desesperados por miami maravilhoso tá em segundo tá só atrás desse mil walk de anis aditocumpo de 50 pontos se não fosse 50 pontos ia estar em primeiro miami agora jimmy butler quem quer que não quer falar o jogo dele bem bem a de bairro quem mais tem ó ó ó que time maravilhoso ninguém esperava tá tão alto assim a gente esperava guilherme técnico era dispostra ele é bom né undervaluated porque nem eu falava que ele ganhou o título só porque tinha os caras mas ele fazia os caras jogar tá então desde lá ótimos trabalhos caramba ele tá desde ele é desde o na verdade ele é desde o primeiro título do miami só que ele era assistente do pet riley quase 20 anos na franquia nossa quando ele tem ele passa novinho novinho assim não parece tão tão momentinho seja por isso os postos postos 49 anos o que acontece os unidos eles têm umas coisas muito legais por exemplo você quer vender uma parada aí que você tipo fazer mudança ou vou quero mudar os móveis da casa vamos vender esses móveis eles pegam na garagem abre a garagem e aí deixam todos os móveis lá pra galera ir lá ver e aí você negocia é legal não sei o que que geralmente a garagem nos estados unidos não serve para guardar carro é para guardar tranqueira tranca tranca tranqueira tranqueira e ele foi em uma gente pô que vida que foda né imagina você tá lá vem o carro aí você deve estar super feliz negócio negócio não mas o bruno falou outra coisa dele quando você ganha por ano que a filha dele falou vocês viram isso gente temos que ler peraí cadê o bruno caro de uma entrevista falando que os filhos dos integrantes do walrus não estão acostumados com a derrota não estão mesmo né porque tava tão perdendo diz que um dia riley curry perguntou se eles ganharam um jogo ele disse que perderam a rap e papai não perderam ela perguntou porque eles estão perdendo aí o green ficou com vergonha de dizer que era a culpa do cão e disse que iriam melhorar e se eu fosse eu ia falar seu pai tá jogando né fica difícil ganhar né machucar a mão tá foda mas enfim é isso riley curry tá bom gente é isso beijo no cara ótima rodada tô aqui com vocês é nóis foguinho foguinho chuvinha chuvinha o batom o batom o que que é isso que é tsunami não estou ficando mareado aqui para aí como chama tartaruga aqui ó isso aqui é isso aqui é tubarão quando você fala que é tudo bem como tudo bem fora da água fora da água tudo bem dentro da água nem d'água assim é um grande ok é um é o máximo que eu vou conseguir porque eu não vou colocar um troço no escuba diving vem aqui né então obrigada a gente está no canal é nóis o bruno tá bem tá ótimo e previsto vida de casado com defasso tá ótimo melhor vocês tchau 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 le prze Pressão vai ter uma live na quinta a time vai ter uma live na quinta uma hora da tarde é que vou vai ser muito legal e os meninos vai falar de várias coisas da hora ea diferença para vocês num instagram não vai sequinho novo disto falando entendeu ao pessoal aqui do YouTube, fica sem saber o que tá acontecendo no Instagram, que vocês fazem isso, né? A gente sabe o que vocês fazem. Mas tá tudo bem. Tá? Então tá bom. Beijo.